Qual é o impacto da digitalização na relação cidadão e governo, já que nós temos hoje uma série de serviços já digitalizados e a pandemia de Covid-19 até acelerou esse processo. Qual é o estágio da digitalização e como que a Oracle enxerga o momento para a oferta de novos produtos e novos serviços? Esse momento, esses últimos 4, 5 meses que as pessoas têm ficado mais em casa, é interessante porque elas passaram a ter uma experiência digital ainda maior. Então, tudo aquilo que elas já viam fazendo digitalmente, isso tudo foi muito acelerado nesses últimos meses, esses meses que a gente vem atravessando essa crise, porque simplesmente ela parou de poder consumir aquele serviço ou produto presencialmente. Então, digitalmente, as pessoas ficaram muito mais ativas. E isso fez com que as pessoas passassem a ter um comportamento digital mais natural, elas se acostumassem mais a essa realidade. E qual que é o grande ponto aqui na hora que a gente fala de digitalização dos serviços públicos? Este mesmo comportamento que ela passou a ter na aquisição de produtos ou serviços com iniciativa privada, seja de um banco ou no comércio eletrônico, ela vai passar a exigir também na hora de consumir o serviço público. E aí, a gente fala, assim, de infraestrutura. Porque para que isso tudo aconteça, a infraestrutura do governo vai ter que estar muito bem preparada para que isso tudo aconteça de forma rápida e dentro da expectativa de tempo que o cidadão espera. Então, é importantíssimo que, nesse aspecto, o governo esteja preparado com uma infraestrutura que esteja conectada, ou seja, os dados estejam fluindo, estejam interoperáveis, porque a gente sabe que quando a gente consome um serviço público, nem sempre a gente está falando somente com o órgão, porque os dados muitas vezes estão espalhados, então a gente precisa ter essa interoperabilidade muito bem funcionando e a gente precisa estar preparado para um serviço de escala. Porque, veja, quando você presta um serviço público, você não está falando de 10 mil, 20 mil, 50 mil usuários, você está falando de uma população como toda o seu público-alvo. Se, por um lado, existe um aspecto que, quando você faz o consumo de um serviço privado, você tem concorrentes, então, quando você não fica satisfeito com determinada empresa, você vai lá e troca. No caso do governo, o cidadão não tem essa opção. Na hora de você pedir uma carteira de identidade digital, por exemplo, você não pode escolher onde você quer e você vai ter que consumir o serviço do governo. Então, este é um aspecto que faz com que o governo tenha que estar ainda mais preparado numa escala gigantesca que é o tamanho da nossa população, ou pelo menos aqueles que hoje têm acesso a serviços digitais, com acesso à internet. Então, a estrutura passa a ter um papel fundamental, porque, para você manter essa credibilidade no consumo de serviços públicos, o cidadão precisa estar atendido dentro da expectativa. Qual é o papel da nuvem nessa etapa de avanço da digitalização? Como é que a nuvem pode ajudar? Nós temos serviços públicos que funcionam muito bem, como é o caso da Receita Federal, da entrega do imposto de renda. Como levar esse modelo para serviços mais simples, onde hoje o cidadão ainda tem que esperar, ainda tem que aguentar a fila, ainda tem, mesmo sendo, uma fila digital? O exemplo que você usou foi perfeito de entrega de imposto de renda, porque, no passado, mesmo com a entrega de imposto de renda já digitalizado, ou quando, pela internet, quando você olha o que acontecia dentro, por exemplo, da Receita Federal, ou do CERPRO, que é quem tem a infraestrutura, você nota o seguinte, como é que as coisas aconteciam ali dentro? Na época de declaração de imposto de renda, que é de 1º de março até 30 de abril, o CERPRO tinha que disponibilizar uma infraestrutura enorme de servidores para suportar aquela carga, porque era uma carga que tinha um pico durante esses dois, principalmente durante as últimas duas semanas, até porque o brasileiro é acostumado a fazer sempre as coisas de última hora, então deixa eles sempre a última semana. Só que esta infraestrutura, ela tinha uso durante esse tempo. Durante todos os outros meses, ela ficava ociosa. Então, você nota que você tinha que fazer um investimento para ser pouco aproveitado. A nuvem, ela veio para resolver também este aspecto, porque você escala conforme a sua necessidade. Então, você não precisa ter mais aquela infraestrutura enorme disponível, por exemplo, para uma entrega de imposto de renda, porque você sabe que você vai ter conforme a necessidade. Então, precisou de mais processamento, precisou de mais espaço, a nuvem te fornece. Isso eu estou dando um exemplo de um serviço que a gente está comentando aqui, que é de entrega de imposto de renda. Mas isso serve para todos, porque dependendo do serviço, você pode ter pico, sim. Você imagina agora, nesse processo de concessão de benefícios, que a gente teve de pagamento de benefícios nesse tempo de crise. Você imagina a infraestrutura que não é necessária para suportar um processo como esse. Isso tudo no modelo de cloud, você simplesmente pode ter, conforme os picos que vão sendo gerados durante os meses ou durante dias dos meses, e a partir daí você tem a tranquilidade de que você vai entregar para o cidadão a capacidade e a agilidade que ele espera de tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.